Oito horas e trinta e sete minutos, vamos agora com notícias de Piuí. Hoje teremos sorteios de moradia popular, Edgar. É isso mesmo, às cinco horas da tarde de hoje, na Câmara Municipal, será realizado o sorteio de lotes para as famílias cadastradas no programa habitacional que o município realizará em parceria com a Caixa Econômica Federal. Hoje serão sorteados 14 lotes de um total de 96 para a construção de casas populares. Em entrevista ao jornal Alto São Francisco, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, disse que esses primeiros 14 lotes estão no bairro Nova Esperança. Até o início da sua administração, havia apenas ruas asfaltadas e redes de esgoto. Depois, eles implantaram a rede de drenagem pluvial, iluminação pública e comunicaram à Caixa Econômica Federal que o espaço estava pronto para a instalação do conjunto habitacional. As outras duas áreas estão no bairro Novo Tempo, com capacidade para mais 19 unidades habitacionais, e a outra no bairro Bela Vista, para construção de 63 casas. O prefeito explica que nessas localidades ainda falta fazer a infraestrutura. O assessor jurídico da Prefeitura, advogado Dr. Davi Cândido, disse que o Conselho Municipal de Habitação, ligado à Secretaria de Assistência Social, iniciou o processo de seleção dos candidatos em maio de 2022, compondo uma lista de 195 habilitados ao financiamento da Caixa Econômica Federal. Aspas para Dr. Davi, desses 14 estão aptos a participar do sorteio que acontece hoje. É importante destacar que está sendo aplicado o critério da impessoalidade, a sessão do sorteio é aberta ao público, explicou ele. Segundo o advogado Davi, cada lote foi avaliado em 40 mil reais. A expectativa é que a Caixa Econômica Federal dê início à construção das casas ainda no segundo semestre deste ano.